Vou tentar ir por aqui pra ver, vai estar interditado também, vou mostrar de outro ângulo Inferiu Mas ninguém está olhando o negócio Oh meu povo, no meio do caminho Estamos em farropilha, gurizada, em farropilha é assim Chegou a se assustar o homem Aqui, faixa de segurança não quer dizer que vamos parar, tá? Então, a gente sinaliza, porque se não fica duas horas, um olhando pro outro Estas são as coisas de farropilha Uma tarde normal, pós-natal Vamos vendo, essa esquina é sempre perigosa Uma vez não era mão simples aqui, era dupla Pra esse lado que eu tô indo aqui, dava pra vir também Farropilha em época de Natal Coisas de farropilha, Luiz Tamiocio falando, ele tem motovlogger Falando de onde, de onde, de onde? De farropilha, Rio Grande do Sul, Brasil Liga o pisca Meia hora depois Só liga o pisca Tá aí um erro, hein? Liga o pisca só depois que acha a vaga Não, você tá procurando vaga Já liga o pisca Pra mostrar Estou andando lentamente Procurando lugar para estacionar Não vamos atravessar na faixa Um Dando um rolé pela cidade Tá relativamente calmo pelo horário Por causa do feriadão, né? Pós-natal Até ano novo Muita gente de férias As motinha e a Falcon tá boa Mas a 6G aí, bem acabada Quem tinha que correr pro comércio já correu Agora são trocas São alguns esquecimentos E o pessoal fica babando na gravata E, claro Não atravessa sinal Aqui é um lugar Que o pessoal elogia muito E é realmente muito bonito Mas tem que cuidar muito o trânsito A galera Nem sempre respeita E em boa parte das vezes Não sinaliza Claro Quem dirige aqui todo dia Sabe quais são As ruas Sai daí Quais são as ruas Que tem que tomar mais cuidado Por exemplo Aqui de vez em quando O pessoal entra Tem que parar ali, né? Pra tomar esquerda Mas não para Mete na frente da moto Então tem que ficar Muito esperto E ao contrário do Alex Bomba Barbosa Eu não quero me incomodar E nem dar uns gritos Muito bacana A galera gostou De ver novamente A flecha negra A Kawasaki Ninja ZX7R Do senhor Marchalenta Vulgo Marchalenta E o tio nem olhou Hein tio Que que eu estou dizendo Galera Vocês viram que ele Não olhou Ele arrancou o carro E a dica Chegou No farol Pare de falar E volte Quando ficar verde Tio Lúdicas Ai 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 Viram essa galera Que motor aqui é essa Aqui é outra esquina Que costuma dar ocorrência Aliás Toda esquina da cidade Costuma dar ocorrência Hein Tia zona bem longe Da faixa Galera Eu vou fazer um vídeo Só pra contar Quem atravessa Fora da faixa É proibido Não Proibido não é Mas não é recomendado Ainda mais em dias De grande movimento De carro E coisa E o problema De atravessar Fora da faixa Eu vou dizer Qual é Pra vocês Tá O problema De atravessar Fora da faixa É que as pessoas Saem Saem do verde Do verde Saem detrás De um carro De repente Ai mata O cara Que tá passando O motoqueirinho Aí mata Mostrando um pouco De farrupilho Eu tô tentando Passar algumas ruas Que eu não costumo Passar Outra esquina Que dá confusão É essa Visibilidade ruim Pra quem para Ali na esquina Eu tento fazer Bem longe Do canto Pra evitar Que alguém arranque E não veja a moto Faltou pisca Luz do freio Queimada Dobrou Pra estacionar É um fuscão Aí Outra coisa Galera Outra dica Cuidado Ao dobrar A direita Aliás Ao passar A direita De um carro Achando Que ele não Pode dobrar Pra entrar Numa garagem Ou num estacionamento É muito comum O pessoal Esquece De ligar o pisca E de repente PUM Dobra A direita Então Esse vídeo Deve ir pro ar Antes do ano novo Já aproveito Pra desejar Um 2019 Com uma coisa só Saúde Saúde O resto A gente corre atrás Um abraço Do tio Lu LT Motovlogger Fui